E aí pessoal, tudo de boa, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Renato E hoje sou aqui para trazer a terceira parte do nosso gameplay de Dark Souls 1 Na segunda parte nós paramos aqui em frente a névola do... A neblina aqui do boss do Garklas, né? E aqui ao lado do nosso amigo Solaris que vai nos ajudar na nossa batalha E eu fiquei de confirmar, de verificar o porquê que o símbolo do Lautra Que não apareceu aqui embaixo Eu dei uma olhadinha e realmente é o que eu estava pensando A gente tinha que voltar até lá na Firelink, né? Para ele estar saindo da cela e voltar para lá e conversar com ele Vamos descer aqui agora, né? Para a gente estar pedindo já a ajuda do nosso amigo aqui Fantasma do Cavaleiro Lautra Então pessoal, eu vou invocar o Solaris E vou fazer o possível para ele não morrer durante a batalha Para ver se a gente ganha moeda Eu vou tentar A gente já aumentou aqui, já um bocado aqui de fé, né? Vou aumentar nossa fé até 25 Para estar liberando aquela... Aquela... Aquela Covenante lá do... Do Sol Então eu vou aumentar aqui, então, nossa fé, então E... Dependendo da situação, se a gente conseguir Se tiver uma forma de eu conseguir as moedas Sem estar utilizando o gameplay online, né? Eu vou estar pegando elas Para a gente pegar a nossa... A nossa lancha de raio mais forte Isso vai dar certo, hein? Esse boss é bem fácil Espero que não aconteça nada de errado Vamos lá, pessoal 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 E aí Nossa amiguinho A beleza foi Cuidado que eu não diga a gente E lá Vou procurar. Acertou a gente. Acertou a gente. Todo apareceu. E caçou. Uma vez. Veio que é chatinho. Gosto de andar por aqui. Vamos começar. Valeu nossos amiguinhos pela ajuda. Colares. E o Lauter. Lauter aqui até que não é muito amiguinho nosso não. Tá gente. Cuidado aqui. Olha. E... Uma das coisas que mais mata a gente no Dark Souls. São esse tipo de quino assim que o... O pessoal colocou. Você chega. Vai correndo. Tá com pressa. Desesperado. Vai pro saco mesmo. Vamos tocar nosso primeiro sino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calca... E aí Beleza, agora Tá com muito cuidado Aqui apareceu pra gente que esse NPC Ele é o Oswaldo de Carim Tu és um amigo Para ti Eu sou muito bem-vindo Virei para confessar Ou para matar-vos Porque, verdadeiro, o seu mal é a minha demanda Esse NPC, pessoal Ele serve pra gente estar Sendo absolvido pelo nosso pecado O que é considerado pecado aqui pra eles Se a gente sem querer, por acaso, a gente bateu em um outro NPC Isso é considerado pecado pra eles Porque aí o NPC vai ficar agressivo Vai ficar te atacando até você matar ele ou ele te matar Na verdade, depois que ele te matar Ele ainda vai continuar te atacando quando você voltar E ele só vai parar de te atacar Depois que você vir aqui E solicitar uma Absorvição dos seus pecados E aqui Tem que aprender gestos Se a gente solicitar a absorvição Não vai ter pecado nosso Ele vende aqui alguns itens Tem um pacto pra gente entrar Esse item Apesar de ser muito caro Eu vou comprar um deles Um dele Deixa eu ver Não, eu não vou comprar na mão dele não Tem uma outra mulher que vai vender ele Esse item aqui é um item pra gente tá tirando Desfazer a nossa maldição Se a gente ficar petrificado Se a gente ficar petrificado Em causa isso É um sapinho Onde nós vamos daqui a pouco Na parte do esgoto Esse sapinho É foda Porque assim Se ele deixar você petrificado Ele te mata na hora Instantaneamente E na hora que você voltar Você vai voltar com seu life reduzido Seu boneco Seu boneco vai tá amaldiçoado E pra quebrar essa maldição Só com esse item E o Oswaldo vende E um outro NPC Que ele tá preso Nós vamos chegar até ele em breve Ele também vende Eu acho que só esses dois que vende Vende esse Cossinho do regresso Né Esses dois itens Eu nunca usei Acusação Livro dos culpados Eu nunca usei esses Esses itens É Ele vende uma magia né Que eu também não conheço Não usei Ele vende esse talismã Aqui tem alguns anéis É Picada de sangue Aumenta a resistência A sangramento É Anel de picada de veneno Aumenta a resistência A envenenamento né E esse aqui é o do sacrifício A gente morre A gente não Quando a gente morrer A gente não perde nem Nossa humanidade Nessas forças O pano é o que? Não comprar nada nesse camarada não Bora Não é muito bem-vindo Em qualquer momento É só o humano Para cometer um sininho Loucão Na verdade achei todos Para ajudar aqui Eu sou bem loucão mesmo Mais loucão que o outro Pessoal Vocês devem ter reparado Que durante a conversa Com ele Eu tirei a arma da mão Do nosso personagem E eu aconselho Todo mundo está fazendo isso Porque Eu teve muitos momentos Que as vezes eu estava conversando Com o personagem Sem querer encostei no controle E aí bateu no No NPC Ele ficou agressivo E começou a me atacar E aí ferrou com o meu jogo Então eu sempre faço isso Eu ou eu tiro a arma da mão Do personagem Ou então É... Eu mudo para o arco Se eu estiver utilizando o arco Aqui vocês podem usar o rocinho do regresso Para voltar Eu já andei um bocado já Eu vou voltar aqui andando mesmo Os inimigos também já estão mortos Os inimigos também já estão mortos Os inimigos também já estão mortos E aí Eu vou voltar agora No... Nosso aparelhinho aqui né E... E... Eu acho que tem uma força E... E agora pessoal Eu vou... Tentar pegar aqui alguns itens Sem morrer né Pegar é fácil Pode pegar sem morrer Vou tentar pegar alguns itens Um deles vai ser o... Que tem 100% de defesa E... A gente vai pegar ele Porque a gente vai tentar lutar com o Ravel Para ver se... Ver se eu consigo derrotar o Ravel E para a gente estar adquirindo o anel dele Que aumenta em 50% a nossa capacidade de carga E esse anel aí é um dos melhores anel do jogo Vinte e dois... Vinte e dois... Vinte e dois... Que tem um offshore Sem saudades A quantidade a gente Pra não ter o risco da gente tá perdendo ela O que que tinha aí tem aqui pra gente aguentar aqui a nossa E nossas alminhas pra ver se a gente consegue chegar no nível 25 Mas eu acho que não vai dar não Essa lança de raio ia estar ajudando a gente Quero aproveitar que a gente vai estar pegando esses itens, lutar com Ravel e ver se a gente consegue lutar contra a borboleta Tudo nesse gameplay Então eu vou fazer o possível Tudo der certo a gente A gente já entrou em 30 gestos e outro boss Daqui a pouco nós vamos lá naquela parte ali Tá buscando ali uma fara que pensou Aqui também tem um ferreiro Tchau, tchau Tchau, tchau E mais importante, você é free Como on earth... Bem, eu não posso prie Eu sou Ricker Venhaim Eu era um estabeleced smith Tchau, tchau Acho que agora Você acredita você? Tchau, tchau Eu soube Cane você acreditar? Eu pensei que ia ser um pouco fora de fora. Mas eu devo admitir que não tinha muito para ocupar. Como é isso? Eu poderia forçar suas armas, mas com ferramentas bem minimais. Eu vou mostrar o que me fez o melhor em Vinheim. Não há nada. Nós somos todos cursados. Eles estão reforçando a arma. E... Ele também vende alguns ídolos. Minha boca, vagabundo. E também modifica a nossa arma. Eu não lembro qual é a modificação que ele faz. Mas depois eu olho aqui e a gente vê se ele faz. Vem logo. Vem logo. A smithing ajuda a sofrer minha nerf. Não deixe-me cair no buraco. A primeira vez que eu joguei esse jogo. Nossa, mas como eu caí aqui nesse buraco? Até medo. E a gente está abrindo essa portinha porque a gente tem a nossa chave mestra, né? O nosso primeiro objetivo vai ser pegar um escudo entre a pata desse dragão aqui. O dragão apodrecido. O dragão apodrecido. Assim que a gente chegar entre a pata dele e a boca, esses dois itens que estão na frente e vai levantar. Esse aqui até aqui vão levantar. Agora eu vou tentar pegar o escudo. O escudo está do lado direito. Tem uma espada do lado esquerdo. Vou tentar pegar o escudo. Correr, né? Tentar pegar o escudo. Fugir, né? Ver se a gente consegue fugir com vida. E a espada, depois a gente... Depois eu venho aqui e pego ela quando tiver com a nossa lance de raio, entendeu? Porque esse dragão, ele tem um life muito grande e demora para estar matando ele. Ele é muito fácil de matar. Eu vou mostrar para vocês ali. Mas é... Demora demais. Então não vou perder tempo atacando ele, não. Vou tentar pegar o escudo, correr e seguir para o nosso próximo objetivo. Miserável. É isso aqui dá para super. Então não é só saber o que tem que ter. Não Lux. Ele deu um hit. Na verdade o personagem pegou os dois itens. Não era pra ter pego os dois itens. Lemriquei que aqui está beholdo? Eu penso, não consigo. Quem só sabia não desenhar? Nunca보다 a mesma率. Quer saber que está complexa? é eu vou tá tentando pegar então nosso um outro item ali a para que pessoa eu falei para vocês lá embaixo vou colocar um rossinho do regresso aqui o nosso miserável ordinário o nosso estros e ele tá mais mais um né eu vou colocar esse rossinho do regresso a gente vai correr tentar passar por um dois fantasmas na frente e usar o sim do regresso depois está voltando morrer morrer não tem problema já tá sensou já quando da outra vez que eu julguei passei pelaquele dragão ordinário peguei todos os itens passei por eles senta morrendo e levar hit dele e é sempre assim agora que a gente está gravando mesmo que a hora do vamos ver das merda pra cá e e uma faquinha só uma espada o pessoal esse item aqui nossa que acontece nesse cenário aqui agora nessa parte área vem alguns fantasmas e esses fantasmas só é possível atacar ele se a gente utilizar esse item se não o fantasma vai te atacar você vai tentar bater nele vai passar por dentro dele e não dá dano nenhum no fantasma e aí já é vamos embora vamos embora e aí vamos embora e não serve para isso que nem ninguém pegou de agora o nosso sim mês vejado e nos possibilita não sei que a gente vai pegar aqui dele e se eu sei vejado possibilita a gente está atacando conseguir dar danos no Eu passei por esse pedaço aqui. Então pessoal, morri, vou voltar lá de novo e quando chegar lá naquele pedaço que eu estava lá próxima a ponte, eu volto com vocês de novo, vou fazer um pequeno corte. Então pessoal, voltando com vocês aqui novamente, vamos lá tentar aqui mais uma vez aqui, está tentando pegar a Fire Kick Soul, ver se agora a gente consegue. Peguei isso, não tem nada. Vamos lá, vou sair. P dynamic não tem nada de tudo. Vem para a plata. Caso, vamos até o ano passado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Minha unidade não. O Zonogo tá com o Ravel. Nosso Extras agora tá com mais um. Música O que é isso? Então já está acordado, né? Agora a gente vai ficar aqui, passar aqui no cantinho Vou deixar essa portagem lá Ele não acerta a gente daqui Então pessoal, para quem quiser matar ele Basta fazer isso aqui Cada aqui acertou Até matar ele, né? Como ele tem um life muito grande, tá vendo? Olha como é demorado Life dele quase um mês Por isso que eu disse que não vou perder meu tempo Vamos colocar aqui nosso escudo Correr aqui, porra Correr aqui É só correr aqui, entrar aqui E eles não vêm até aqui não Nossa, porra, não era para encher o life Uma fogueira aqui em cima Pessoal, vamos ficar aqui nessa fogueira E agora nós vamos pegar o escudo que eu vou utilizar aí na maioria do nosso gameplay Esse aqui vai ser só para lutar com esses caras aqui Que é hitkill Só que esse carinha aqui Black Knight Bem tranquilo de lutar com ele Fica batendo aqui, calma Isso Vem de novo Ou isso a gente pode também ir atrás das posses dele também Tentar dar um X-Tech Como eu já fiz mesmo Vai narrar O Dark Souls não adianta Você tentar aproveitar demais Falar assim, ah não Vou tirar mais um dano ali Que ele tá de bobeira Sempre dá merda E esse é Dark Souls E esse é Dark Souls Tá Então ele deu aqui para a gente um pedaço de Titanita Azul e agora nós vamos pegar nosso escudo aqui que a gente vai usar a grande maioria do gameplay. Esse escudo ele restaura a nossa estamina, é um escudo muito bom, o melhor escudo em opinião, sempre usei ele. É o único ruim dele, só que ele não tem 5% de defesa, ataque físico. Eu estou sentando na fogueira, porque esse Black Knight não dá respawn não. Por isso que eu sentei na fogueira, só para restaurar o nosso Presque. O nosso Presque não, só para restaurar o nosso Life. Aqui eu estou colocando a espada agora, pessoal, em duas mãos, para a gente estar tentando matar aqui um Cristal Lizard. E aí E aí Vou pegar aqui mais um item aqui embaixo também. O pessoal que começou contra a classe e não pegou essa classe minha que já vem com arco. E tem um set aqui com arcozinho aqui. A mesma armadura do novo. A mesma roupa que a gente está utilizando, né? Que é de caçador. Porém, esse arco que vem, ele é melhor do que o nosso. É um arco longo. O nosso é esse arco curto. Então, pessoal que quiser, tá pegando esse... Utilizando um arco, né? Durante o gameplay. Aqui um arco. E a flecha também é melhor do que a nossa também. O dano dela é maior do que o nosso. O dela é 50, o nosso é 45. Então, é isso aí. Passa aqui, bem pelo cantinho. Para não atrair a atenção desses monstros de... Tem que estar na porta do Ravel. Só de chegar a cara na porta, ele já fica ativo. Dependendo, sei lá, como é que ele é safado. Ele é muito safado, esse Ravel. Ele fica ativo. Se você vacilou, ele com a cara na porta, ele te mata você. Antes de você abrir a porta. Você parado na frente da porta, ele te mata. Vamos tentar aqui fazer uma luta com ele. Tentar vencer ele de primeira, né? Outra vez que eu julguei, eu consegui vencer ele de primeira. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Já corre. Macho fora. Então, o esquema é o seguinte, pessoal. Ele fez isso. Fica de longe dele. Segurando a defesa alta para cima. Quando ele bater, corre e vai atrás dele. Fica longe aqui. Fica perto dele. Uma hora ele vai bater e agarrar no chão. É agora. E a defesa fica alta. Se por acaso o ataque dele chegar próximo da gente. Ele tá rolando sem querer. Tá vendo? Ó. A gente vai segurar a defesa. Se por acaso ele conseguir acertar a gente. A gente tem essa vantagem. Não adianta bater nele. Não adianta bater nele. Só fazendo assim, ó. Pra chamar a atenção dele. Chegando perto dele. E voltando pra chamar a atenção dele. E ele dá um ataque. Tá correndo atrás dele. Então, ó. Mais um. Enterrando. Vou pegar. Vamos lá. Não vou pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, pessoal, que paciência nele, mas que o jogo tá trolando a gente aqui, o personagem tá rolando, em vez dele correr, ele tá, olha, não morreu, ai, toma, safado. É, em vez do personagem correr, eu tava segurando pra correr, tava dando uma pequena diagonal pro lado e o personagem tava pulando, isso que tava acontecendo. Beleza, pegamos o anel dele, vou equipar aqui, a nossa roupa. Exato. Beleza. É, aqui em cima, aqui em cima a gente vai sair naquela área, é, próximo ao boss, o Tauros Demon, que nós enfrentamos. Então a gente não precisa tá indo ali agora. É, a gente vai voltar a voltar. Vou aproveitar e vou correr. Ah, vou pegar esse item. Ó, aqueles bichos ali que eu falei, que a gente vem atrás da gente. Agora que eu peguei o item, ele vai vir. Se você pegar esse item, na hora que você estiver indo pra lutar com o Ravel, tá meio ferrado. Vai vir um Ravel de um lado e ele do outro. Então, a gente vai voltar aqui agora. Nós vamos pegar aquele caminho. Temos que pegar aquele mesmo caminho, onde nós matamos o... Tchau, Tau ruim, Zoya. Tchau. E aí Aqui tem uma árvore que é aqui atrás, ó Correr e matar essa árvore Mais rápido possível Vai vir uma outra já atrás da gente Vamos esperar chegar e vir as duas ao mesmo tempo Também tomar cuidado Pra ela não dar o ataque especial dela Que ela abraça a gente E abraçar Já era Tomar cuidado O envenenamento Tem um outro preto e branco Porque ele tira Tóxico Quando a gente tá tóxico Ele deixa a gente normal Nós vamos passar ali, ó Um anel Essa porta aqui dá acesso a uma área Antigamente a gente utilizava ela pra fazer farm Com isso eu subi de leve rapidinho, rapidinho A gente sobe de leve fazendo esse tipo de farm Não sei se ainda é possível utilizar ele Depois eu vou comprar o item e vou fazer um teste Se der certo Eu vou utilizar ele E faço só um vídeo Só mostrando só como que a gente faz pra tá formando Desce E aí Bebe 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 Pessoal Não pegue Esse item Que tá ali Pegou esse item Toda vez que a gente passar aqui Essas graves Ali tem umas três árvores Elas vão levantar e vai atacar a gente Só de ver a gente que tá chegando ali próximo Então não pegue aquele item É só uma sol só E não vale a pena Tá A gente vai passar aqui nessa área Mas nosso objetivo O primeiro objetivo É pegar aquele item Depois você sobe Uma árvore Cuidado com essas árvores Bichinho aqui Dá um ataque com a língua Com a gente Dá um ataque com a língua Não dá pra cá É Agora nós vamos passar aqui no cantinho Vou tentar não morrer A gente vai ter que pular ali Essa é a primeira vez que eu passei Consegui pular aqui numa boa Mas como aconteceu no dragão Tudo pode acontecer Na hora que a gente está gravando Tudo de errado acontece Então corre aqui agora Corre Arbre Olha lá Esse ataque dela aí É um Que você já era Porque como o nosso life está abaixo Ela dá um ataque e mata Esse musgo Branco e roxo É o que tira a fluxidade da gente Beleza Já matamos ela aqui Agora nós vamos em Em direção ao bosque Vou usar aqui Cuidado Uma bruxinha Para ajudar a gente Como a gente está sem magia Esse boss agora Ele fica flutuando De boa De boa Tá quase chegando no nosso 25 Que é o nosso objetivo Chegando no 25 A gente já pode estar Conseguindo a nossa magia Vai 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 Ali tem Tem um item ali Eu não lembro o que é Mas eu acho que não é coisa muito boa não Eu não vou ficar catando Todos os itens do jogo Esse aqui é só mesmo Um game play mesmo Que eu vou até o final Quero pelo menos matar Todos os boss E até o final Mas eu não vou ficar Fazendo a limpa Para O cenário Do dark souls Não A grande maioria Do pessoal Também já Cansado de ver isso E E aí o pessoal Que quiser Que quiser estar fazendo Um game play novo Né Tem a dica Tem um item ali Tem que passar E tentar pegar Tentar pegar não Né Pegar É Mata aquele gigante Cavaleiro Que ele é fácil De matar Cuidado com essa árvore Essa safada Tem uma fobrinha Até ela E tem uma lança Aqui ó Ovo de parasita Remove ovos O parasita do corpo Esses parasitas do corpo É um bicho Que tem um cenário Nem mais distante Que a gente vai Eu não lembro o nome Do local Mas tem uns Bichos que saltam Verme lá Que ele entra No nosso corpo É pra tirar isso Seguinte Ali vai ter um gigante Nós vamos Votar com esse gigante Agora Mata aquele cobrinho Ele é bem fácil Tá lutando Tá lutando A defesa Tá lutando E vai usar esse ataque Vai deixar a gente lento Mas não tem problema Só defender Não precisa desesperar Quando ele usar esse ataque Deixar lento E aqui tá o símbolo Da Da bruxinha Calma Ih Esco Mais resistência Eu acho que eu vou usar Esse aqui Que tem mais resistência Magia Eu vou usar esse aqui Mais resistência Magia Também já é Ele aumenta Nossa Estamina E ele tá com a resistência Maior a magia Esse ataque Dela É mágico Não é ataque Que físico Pelo menos é que eu acho Aí agora A gente coloca Um macete Assim Essa bruxinha Vai atacar ela Mas a gente tem que deixar Essa bruxinha Próxima dela Anda bruxinha Fica cá Ela só vai atacar Ela só vai atacar Não é o que eu gosto Eu acho Vou sentar aqui dela Tomar cuidado Agora ela vai pousar Agora ela vai pousar Agora ela vai pousar Ajuda a bruxinha Mais um Mais um Corre, corre Vai correr agora Que ela vai explodir Pera aí Peraí bruxinha Levanta Enche o life Que o ataque dela Dá um Dano alto Mais uma Ela vai pousar Fica bruxinha Esse ataque É foda Olha aí Que essa Borboleta Que fez com a gente Ainda Deu bruxinha Fez Vírus O dano Que deu Esse ataque Dela Então tá aí Pessoal Mais um Chefe Bom Borboleta Gigante E aqui Eu tô subindo Tem essa Ember E essa Chave Chave Da torre Do Vigia E esse Braseiro Esse Braseiro Serve pra gente Colocar Atributo Divino Na nossa Arma Aquele NPC Aquele Ferreiro Que mostrei Pra vocês Que fica Naquele Beira Daquele Barranco Lá Aquela Escada Que tá Quebrada Se eu não me Engano É um Ferreiro Que mexe Com atributos Mágicos Esse Aqui É diferente Esse Aqui É atributo Divino E tem Um Atributo Mágico Também Espero Que não esteja Falando Besteira Eu ia falando Besteira Vocês me Desculpem Mas aquele Ferreiro É o que Coloca Atributo Mágico E a gente Pegou Uma Ember Ela é Divina Só que Eu acredito Que eu não Vou usar Essa Ember Só Peguei Só Por pegar Porque Tá Aqui Mesmo A gente Matou Borboleta Então É isso Aí Pessoal O O Vídeo Já Deu Já Um Tempo Bem Extenso Já Nós Enfrentamos O Garbo E A Borboleta Bem 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 E Bem Bem Eu tô passando aqui no inventário aqui, só pra falar o nome dela correto aqui, já tem bastante tempo que eu não jogo o Dark Souls né, e não lembro o nome dela ao certo, mas o nome dela aqui tá em português, não tem nada a ver com o que eu tinha na cabeça aqui, o nome dela, que eu ia tá falando pra vocês, aqui tá Borboleta do ar, né, mas é, enfim, isso aqui é irrelevante, pessoal, é, vocês sabem os nomes dos boss, as pronúncias tá, a grande maioria deve tá sabendo, bem melhor do que eu né, e eu tô aqui só pra trazer um gameplay mesmo do jogo que eu gosto mesmo, que eu curto pra caramba, né, e eu não tô aqui pra fazer pronúncia perfeita não, entendeu, é, peço desculpa pra vocês aí, o pessoal é que quer que seja uma pronúncia bem certinha, curtinha, entendeu, é, eu vou tentar falar o máximo certo possível os nomes dos personagens, dos itens, dos locais, né, né, mas eu não vou tentar me matar, sacrificar por causa desse tipo de coisa não, esse, esse gameplay é mais uma questão mesmo de, de como eu fiz esse canal, esse canal é novo, eu vou colocar gameplay de outros jogos, eu, eu queria muito tá colocando primeiramente do Dark Souls, e, é como eu disse, é, no primeiro vídeo, né, é um jogo que eu considero demais, é, o que eu mais considero na verdade, até hoje, e, então assim, eu acho que nada mais justo que o meu canal que é, e agora, tá colocando, né, o gameplay desse, desse jogo, apesar que eu já zerei já inúmeras e inúmeras vezes, né, é, já falei demais, né, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e compartilhe, se tem alguma objeção, alguma opinião, quer dar alguma ideia, quer que utilize alguma arma, ou quer que faça alguma coisa, ou pegue algum item, deixe um comentário, tá, a gente vai tá tentando fazer, assim, um, um jogo, assim, vou tentar fazer aquilo com base no meu objetivo de gameplay, né, e dependendo daquelas, as ideias que vocês tiverem, seus comentários, eu posso tá mudando alguma coisa, também, pra seguir aquilo que vocês querem, também, né, é, ainda não falei no, nos gameplay até agora, mas o meu objetivo, a gente vai julgar, utilizando, é, o machado do Black Knight, esse machado, é um machado que, na primeira vez que eu usei o Dark Souls, eu peguei ele, e eu peguei ele por acaso, lutei com Black Knight, peguei esse machado, toda hora eu pegava uma arma diferente, usava, testava, e aí eu peguei esse machado, cara, esse machado é foda pra caramba, esse machado é muito foda, pessoal, foda demais, e quando eu conseguir ele, vocês, vocês vão ver, o quanto esse machado é foda, então é isso aí, pessoal, é, um grande abraço, e até mais.